com todo mundo, boa noite meus amores, meus amores que estão aqui comigo, façam as perguntas que vocês quiserem fazer para mim, todas as perguntas que eu vou responder para todo mundo. Que bom, olha só gente, para vocês que estão acompanhando, vocês que acompanham já o trabalho da Cláudia, nós estamos gravando aqui pelo Instagram do programa Na Lente, normalmente eu faço do meu para a TV e parte desse material vai ser clipado para o programa Na Lente, editado para o programa Na Lente, mas também em breve nós vamos disponibilizar na nossa página no YouTube que é Programa Na Lente, se você não segue o programa, corre lá depois dessa entrevista aqui no YouTube, pode acompanhar desde a íntegra o nosso bate-papo aqui com a Cláudia Alencar. Cláudia, olha só, você tem inúmeros trabalhos, mas desde de 1970, na verdade, você começa a desplontar no teatro, assim como Denise Delvecchio, que sofreu uma censura lá em 1970, você parece que também teve um trabalho, digamos assim, censurado naquela época, foi isso mesmo? Não, eu não tive nenhum trabalho de teatro censurado, não tive nenhum trabalho de teatro censurado, eu era da, do teatro mais, enfim, eu fui uma presa política, fui presa política por causa dos meus, da minha participação em teatro, mas em teatro militante, contra a ditadura militar, contra o AIG-5, contra toda aquela barbárie que nós sofremos, e que espero que nós não soframos mais, e que agora, mas profissionalmente, eu nunca tive nenhuma peça de censurada. Naquela época você chegou a ser presa também? Assim como a Denise Delvecchio, a atriz? Eu fui presa, mas pelo meu trabalho da ALM, da Aliança Libertadora Nacional, eu estava engajada politicamente num grupo de, político contra a ditadura, em que eu fazia teatro denunciando as torturas que faziam a ditadura, as torturas e as mortes que a ditadura provocavam. Então, por causa disso, meu grupo foi preso, e eu fui torturada, espancada, estuprada. Aos 22 anos. Foi uma... Você, como eu disse, tem uma história muito martante, tanto que para muitas mulheres você é uma referência, você é um símbolo, digamos, de liberdade também, entre as mulheres que se inspiram em você. Símbolo, não sei, mas eu sou uma sobrevivente. Eu sou uma mulher que não me deixei abalar, porque os grandes marinheiros só se fazem mares bravios. Então, eu me sinto uma grande marinheira, por ter passado por tantos mares bravios na minha vida. Bom, Ju F80 pede para você falar um pouco das suas palestras em favor do empoderamento das mulheres. Justamente sobre... É mais ou menos o tema que nós estamos falando, né? Sobre a sua referência também para as mulheres. Sobre a referência? Isso, porque você é uma referência, né? Você como mulher, como atriz, você é uma referência para as mulheres. E Ju F80 pede para você falar das suas palestras em favor do empoderamento das mulheres. Então, agora eu tenho um projeto novo, planetário. Há 10 anos eu busco emplacar uma exposição minha sobre a mulher do século XXI, que eu fiz com o maior fotógrafo da Vogue italiana, que é o JC Bergamo. Então, nós... Eu fiz um trabalho sociológico sobre as mulheres. E as grandes mulheres revolucionárias eu encarnei. Joana d'Arc, Madame Curie, Jorge Sand, Isadora Duncan, além dos... dos arquétipos das mulheres. A dona de casa, a noiva, a mãe, a dominatrix, a pinap, enfim. Todos os tipos de mulheres que nós somos. Além das mulheres reais, revolucionárias, que participaram da nossa história. Então, há 10 anos eu busco, cada ano, cada ano, emplacar essa exposição, que tem mais de 25 quadros, mas sempre com a lei Rouanet, com a lei ICMS, mas sempre quiseram dinheiro debaixo do pano. Eu nunca quis dar dinheiro debaixo do pano. Não, você faz exposição, mas me dá tanto dinheiro por baixo. Não, não, não. Ou você faz exposição, ou a gente vai jantar lá. Não, não, não. Então, eu consegui agora, online, com Cascais, me convidou. Uma grande galeria de Cascais, do Renato Rodner, me convidou para fazer essa exposição online, que vai para todo o planeta. Então, as mulheres não queriam ficar só numa cidade. Elas queriam ser planetárias. Aí eu percebi, depois de 10 anos, elas queriam voar a Terra, o planeta Terra. Então, elas estão em todo o planeta, no site www.renatorodner.com. Depois você vai escrever lá no seu, Rodner com Y, e aí você pode ver todas as mulheres que eu encarnei, e o significado de cada uma delas, e o homem que eu fiz, porque nós nos transformamos num homem. A mulher não podia nem ler, nem escrever, até o século XX. A mulher era proibida de ler e escrever pelos homens. Então, isso é uma afronta. Então, teve uma mulher que leu e escreveu, chamada Jorge Sand, em 1800, escreveu 100 livros, botou o nome de Jorge, porque não podia botar o nome de Amandine, que era o nome dela. Porque a mulher não podia escrever, não podia botar o nome no livro. Então, as nossas histórias são muito fortes. Junadar foi queimada, foi queimada porque foi vendida da França para a Inglaterra, para ser julgada num tribunal inglês, porque ela defendeu a França contra a Inglaterra, na Guerra dos Cem Anos. Ela foi revolucionária, cortou o cabelo, se vestiu de homem e guerreou com o exército, e foi comandante do exército de 700 homens. E numa batalha, ganhou essa batalha. Então, são mulheres, assim, inacreditáveis. Inacreditáveis. Não tem Batman que supere essas mulheres. Não tem nenhum superenói que supere essas mulheres. Não tem. Tivemos uma aula agora de história, né, gente? É. E essas mulheres, eu falo dessas grandes mulheres, da outra, Isadora Duncan. Isadora Duncan, em 1800, que era bailarina, tirou as sapatilhas da bailarina, tirou espartilho, dançava nua, com uma seda no corpo. A dança da natureza, a dança do mar, a dança do vento, a dança das águas. E ela foi, em 1800, dançava nua, com uma seda no corpo. Isso é inimaginável. Isso é que depois casou com um rapaz de 24 anos, ela tendo 50 anos de idade. Isso naquela época. Um rapaz russo, que ela foi dançar em 1917, na Revolução Bolchevique, na Rússia. Então, são mulheres que nós devemos nos espelhar, que somos todas nós, essas mulheres revolucionárias. Gente, tivemos uma aula de história, tem a Cláudia, tem uma galera perguntando aqui, Tom Lee, eu estou lendo suas perguntas, eu vou seguir aqui a pauta do programa na lente, porque o objetivo também dessa entrevista é a gente interagir com o público de casa, mas também levar a Cláudia para o programa na lente, já que nós estamos nessa modalidade de entrevistar, por conta da pandemia, já tem um pouco mais de um ano, estamos concentrando as nossas entrevistas aqui pelo Instagram, e, é claro, dividir com vocês de casa a oportunidade de conversar um pouco com o seu ídolo, de conhecer um pouquinho mais da carreira, e hoje, na nossa conversa, é a atriz Cláudia Alencar. Cláudia, ao longo dos seus anos de trabalho como atriz, qual avaliação você faz? Tanto positivo quanto negativo, as suas dificuldades? Você está cortando, eu não entendi o que você falou. Tá. Ao longo dos seus anos de trabalho como atriz, qual avaliação você faz da sua carreira? É uma pergunta muito boa. É uma pergunta muito boa. É uma carreira de muito sacrifício, porque toda carreira de atriz é de sacrifício, porque se você termina um trabalho, você não sabe se você vai começar outro trabalho. É uma carreira que não é de funcionário público, é uma carreira que não tem dinheiro, só os dez grandes atores têm dinheiro e trabalho fixo, não têm contrato fixo, não têm bons salários e sempre é um trabalho você conseguir um trabalho após o outro, um trabalho após o outro, por mais sucesso que você faça. Não é que você fez um sucesso, você fez um sucesso, aí você fica marcada por aquele sucesso, eles não te chamam para outro trabalho, você fica muito marcada por aquele personagem. Ainda mais eu, que sou uma pessoa muito carismática, então eu fico muito marcada pelo personagem que eu fiz. Então, para mudar de personagem, o diretor precisa ser muito safo, inteligente, para saber que eu sou inteligente o suficiente para passar do vermelho para o branco. Então, é uma carreira muito difícil, mas é uma carreira que eu não me arrependo jamais na minha vida. Jamais. Claro, tanto que você já tem tantas novelas, tantos trabalhos marcantes, e o público é que te ama. As pessoas estão comentando dos seus personagens, as pessoas estão pedindo para você comentar alguns personagens que você já fez. É claro, gente, a gente não vai conseguir falar todos, porque eu tenho um horário marcado com a Cláudia, e são inúmeros mesmo. Só de novela foram quase 39 novelas, então, entre novelas e minisséries, então, são vários trabalhos. Mas eu já ouvi falar aqui da Laura de Tieta. Eu queria, Cláudia, que você comentasse um pouquinho dessa novela, como que você interpretou a Laura, como foi para você, como profissional, fazer a novela Tieta, uma das novelas de maior índice de audiência da Rede Globo. Então, Tieta foi muito reprisada, foi muito reprisada, Tieta. É uma grande obra literária do Jorge Amado, ela ficou uma grande obra televisiva, através das mãos do Paulo Biratã, através das mãos dos diretores, e a Laura foi um grande personagem que eu fiz, que era um personagem revolucionário, sexualmente e sensualmente revolucionário. Ela tinha um marido que ela adorava, que era o capitão, que ela sempre fazia as louras para o capitão, mas ela teve uma amiga que ela jogava a amiga para o capitão, enquanto jogava a amiga para o capitão, ela saía à noite para transar à noite com os homens que ela quisesse transar. Então, era uma mulher libertária, naquela época, na década de 90. Então, uma mulher libertária, que transava com quem ela queria, da maneira que ela queria, sem dar satisfação a ninguém. Então, por isso, ela foi a mulher de branco. Então, além de tudo, o Tieta tratava de outros assuntos, de vários assuntos, não só do meu personagem, claro. Cláudia, a novela Tieta foi em 1986. Como você disse, foi um personagem revolucionário para a época. E você também tem essa característica como mulher. Os seus personagens trazem uma informação, você também tem essa defesa favorável das mulheres. Mas como foi para você naquela época? Você sofreu algum preconceito por interpretar uma personagem com tanta expressão dessa forma, com tanta, digamos assim, liberdade naquela época? Não, 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 não. Não, não sofri, porque a mulher de branco foi só revelada no último capítulo. Quer dizer que isso seria um escândalo, mas não foi um escândalo, foi uma vitória no final. Mas não sei como é que teria sido se ela fosse revelada no meio da novela. Não sei se a repercussão seria de negatividade, porque a maioria da população é uma população moral, ela não gosta de liberdade. Então, a população do planeta Terra é uma população moralista. Então, a liberdade é uma liberdade ceifada, ceifada, cortada. E o meu amor pelo capitão é que foi louvado. Então, eu fui muito reconhecida na época. Sim, sem dúvidas. Ó, quem entrou na nossa live, tá? É o ex-paquito da Xuxa, Alexandre Caione. Ele pede pra vocês seguirem ele lá nas redes sociais, que é Alexandre Caione Oficial. Já em 1993, você é escalada pra novela Fera Ferida, também da Rede Globo, e você dá a vida à Perla. O que essa personagem, o que essa obra traz na sua memória, Cláudia? A Perla Menescal foi muito importante pra mim, porque eu vim de um workshop que eu trouxe a maior diretora de teatro da França, que é a Riane Minuskin, pro Brasil, pra dar uma oficina de 15 dias, não, 10 dias, pra todos os atores do Brasil. Então, eu fiz uma seleção de todos os atores do Brasil pra ter um workshop durante 10 dias, das 7 da manhã, das 8 da manhã às 7 da noite. Um workshop só de teatro, com máscaras de bali, com máscara da Comédia Del Arte, com figurinos do Teatro de Soléio. Então, eu tava muito, muito exercitada como atriz. Eu tava muito exercitada pra você ver qual é o meu exercício. Depois de vários e vários dias, quase no final do workshop, eu não conseguia encarnar o personagem como ela queria, fazer com que a máscara falasse, como ela dizia, uma máscara tem que falar, a máscara tem que falar. Eu falei, meu Deus, o que é isso? A máscara tem que falar, a máscara tem que falar. Aí, eu comecei a fazer, eu fiz um japonês. Então, eu pus a máscara de um japonês, com barba, me vesti de japonês, velho. Aí, eu fui dar aulas de harakiri para um outro japonês que queria se matar. E comecei a pegar... Jesus! No que eu comecei a pegar... Aí, eu me botei na posição de... Mestre! Oh! Achá! De japonês. Iá! Aí, a Riane falou assim, coloca o ombro pra frente. Aí, eu coloquei o peito pra frente. Não é o peito, é o ombro. No que eu coloquei o ombro, a máscara entrou em mim. A máscara entrou em mim. Eu comecei a falar em japonês. A máscara entrou 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 em japonês. E aí, eu me via... Atrás da máscara... Que nem eu estou me vendo agora, atrás da minha mão. Atrás da máscara... A máscara falava... O público ria... Gargalhava... E eu falei... Meu Deus do céu! O público está rindo. Está gargalhando. Olha o que eu estou fazendo. E eu era eu... E a máscara que falava. O japonês é que falava. É incrível. O teatro é incrível. É uma incorporação. É uma incorporação. E depois dessa incorporação, fui fazer a Pela Menescal. A Pela Menescal, eu fiz ela toda teatral, toda sensual, toda gostosa, overacting. Ela era... Abre os braços. Ela era toda... Ela fazia tudo que a televisão não deixa você fazer. mas funcionou. Porque a máscara falava. A Pela Menescal foi uma máscara e ela era uma grande mulher que queria ter o amor da vida dela. Então, ela foi... Tom Lee pergunta... Oi? Tom Lee pergunta, Cláudia, qual personagem você gostaria de fazer ainda na TV? Eu gostaria de fazer uma vilã. Mas uma vilã boazinha, assim. Daquelas que parecem boazinhas, mas é super filha da puta atrás. Ela não é aquela vilã... Não, ela é muito boazinha, mas ela é... Dá a volta por cima de todo mundo e ainda ganha. E ainda sai vitoriosa. Porque o que a gente vê no mundo? Que os vilões saem vitoriosos. Quem é corrupto, sai vitorioso. Quem tem cobiça, sai vitorioso. Quem tem poder, sai vitorioso. Só os vilões saem vitoriosos. Os mocinhos... Cadê o Batman da vida? Cadê o Batman? Sai vitorioso? Não. Não vejo... Não vejo nenhum Batman. Vejo Mandela. Morto. Vejo... Vejo grandes personagens, Gandhi, morto. Vejo grandes personagens das nossas histórias, mortos. Mas os vilões estão vivos e dançando na flauta. Os seus personagens, você, inclusive, na década de 80, você foi uma das atrizes de maior expressão, principalmente na década de 80, com grandes personagens, capas de revista. você foi considerada uma das... Na década de 90. Na década de 90. Sim. Porque eu comecei... Eu comecei metade da década de 80 e na Globo... Para a década de 90. Para a década de 90. Na Globo, você disse. Porque eu já era atriz em São Paulo. Considerada na época... Isso. Considerada na época uma das símbolos sexuais mais bem assediadas, de vários diretores, inclusive para fazer alguns trabalhos. Eu queria que você comentasse, Cláudia, como que você recebe esse título de uma mulher de símbolo sexual. Você se sente ainda uma mulher considerada símbolo do Brasil? Não. Nunca me senti. Sério? Não. Nunca, nunca. Nem pequenininha. Nem... Nem quando eu fazia universidade. Eu sou bacharel licenciada em teatro pela USP. Tenho pós-graduação de direção teatral pela CAL. Sou professora. Tenho... Sou socióloga. Quer dizer, eu nunca me considerei uma mulher bonita. Nem sensual. Eu me considerava uma mulher intelectual. Eu era intelectual. Eu gostava de ler, de escrever, e de discutir sobre arte, discutir sobre política, discutir sobre a vida, sobre espiritualidade, mas eu nunca me portei como uma mulher sensual. Eu gostava de ser bonita, mas fazia... Mas eu sabia que eu não era bonita. Tinha mulheres lindas. Tinha mulheres lindas, mas eu não era, não me considerava bonita. Isso foi o... realmente estou falando que é modéstia da sua parte. Eu também acredito que seja modéstia, hein? do fundo do coração. É uma coisa que eu não cultivei. Eu não cultivei a beleza, eu cultivei o intelecto. Então, por isso que a beleza, como eu não tinha olhos azuis, como eu não tinha um metro e oitenta, como eu não era uma xuxa da vida, sei lá o quê, essas mulheres bonitas, ainda bem, porque a mulher bonita não é sensual, né? Que nem o homem bonito. O homem bonito não é sensual. Ele só fica na beleza. Então, é bom a sensualidade. Mas, olha, em 1987, você foi capa da Playboy e uma das edições mais vendidas também da revista. Então, assim, você foi muito assediada e você foi muito, digamos assim, é claro, né? considerada uma das mulheres mais bonitas do país. Mas como é que eu fiz a Playboy? Eu não tenho um corpo da Anitta. Eu não tenho um corpo. Eu tenho um corpo normal, natural, bem estruturado. Mas o que eu fiz nessa Playboy? Eu dancei. Ele botou uma música, o fotógrafo botou uma música, porque sempre se bota uma música no ensaio fotográfico. Jane Jobs cantando Neme Kite Pá, da Edith Piaf, e aí eu comecei a dançar. Neme Kite Pá. Eu mostrei meu corpo através da dança. Porque isso, dançar, eu danço. Então, eu gosto de dançar. Então, eu comecei a dançar ele que clicasse. aí depois ele foi entrevistado nas páginas amarelas da Playboy. Lembra que tinha as páginas amarelas? Aquelas páginas de entrevista mesmo. De entrevistas. Páginas de entrevista. E o Bob Wolfson foi entrevistado. Aí disseram, qual mulher que te chamou mais atenção? Eu li aquilo, ele pegou e depois transcreveu em negrito. Foi Cláudia Lencar. Cláudia Lencar, ela fazia amor com a câmera. Sei lá o que ele inventou isso, mas eu não fazia amor com a câmera. Eu fazia amor com a dança. Eu dançava e fazia amor. Era isso que me atraía. Dançar. Então, não é que eu fui de peitinho empinado, de bundinho empinada, mostrando isso, mostrando aquilo. não fazia nada dessas coisas. Foi bem natural, né? Você estava atuando, dançando, foi algo bem natural. Exatamente. Exatamente. Eu fui natural e ele que pegasse o que quisesse, porque eu tinha vergonha. É muito, é muito constrangedor. Era muito, é muito forte você se colocar nua na frente de uma câmera. É uma coisa muito forte. é muito forte. Então, eu resolvi esquecer isso e resolvi dançar. Há um tempo atrás, Cláudia, você posa na internet de biquíni, né? E chama a atenção de vários internautas pela sua beleza e pela sua boa forma. Eu queria que você contasse para o público, principalmente para as mulheres, quais são os seus segredos para manter essa boa forma. Segredo. Se eu contar o segredo, ninguém vai seguir o segredo. Não, divide. Divide, então, com as suas fãs. Eu vou dividir, vou dividir, mas ninguém vai seguir. Mas o que eu posso fazer? Primeiro lugar, é disciplina e persistência e informação. Então, eu tenho muita informação sobre saúde. Eu conheço muito sobre saúde. E desde na década de, quando eu fiz 40 anos, eu resolvi, eu falei, eu estou entrando na década de ENTA, dos ENTA, eu não vou sair. Então, daqui para cima. Então, comecei a ler muito sobre saúde. Eu dou palestras sobre saúde, sobre rejuvenimento celular, porque você não tem a idade que você tem biológica. Você tem uma idade biológica e você tem uma idade cronológica. Então, eu tenho exatamente o que te faz bem para você não ficar com o organismo ácido, para você ter uma chamada aqui, desculpa, para você ficar mais jovem e precisa de muita disciplina e muita persistência. Eu faço musculação todos os dias. Todos os dias, até sábado. domingo é meu dia de folga em que eu ando na orla da praia de máscara. Duas máscaras na orla da praia. Duas máscaras na academia. Então, eu tenho muita disciplina, muita persistência e muito foco e muita informação. Então, é isso que faz com que eu fique mais mais saudável. Mais saudável. Eu acho que é isso que eu tenho. Cláudia, olha só, eu tenho uma pergunta aqui que é da Duda Passabão. Ela te pergunta se você tem alguma história inusitada com algum fã. Você não me ouviu? uma história inusitada com algum fã? com algum fã? Isso. Alguma abordagem? Eu casei com um fã. Sério? Meu casamento foi com um fã. Foi com um fã. E tive uma filha com esse fã. Que ele era o que me adorava. Ele adorava a patativa. Era meu fã de carteirinha da Roda de Fogo. E acabei encontrando com ele. Acabei me apaixonando por ele. Ele se apaixonou por mim. E ele era uma pessoa assim, que estava em sérias dificuldades financeiras. Eu tive que reerguê-lo financeiramente. Então, era tudo ao contrário do príncipe encantado. podia ter casado com o magnáter. Podia ter casado com o executivo maravilhoso. Não. Casei com uma pessoa que estava falida. Sem dinheiro. Então, mas que a doçura dele, a bondade dele, a beleza dele, não que ele fosse tão bonito assim, mas a cordialidade dele me encantar. Me encantaram. E casei com um fã. E vocês se conheceram como? A gente se conheceu na rua. A gente se conheceu na rua. Eu estava saindo do teatro e estava indo na praça Nossa Senhora da Paz. Estava saindo de uma calçada para outra e tinha uma poça d'água. Ele passou de carro virando uma esquina para a nossa Maria Quitéria e falou cuidado para não pisar na poça d'água. Eu falei hum. Aí pensei que homem bonito. Aí uma amiga minha falou assim a gente vai para o People e vai para o People escutar um jazz. Você quer ir junto? Eu falei que louca. As mulheres do Rio de Janeiro são loucas. Elas convidam qualquer um que não conhecem na rua para ir. Bom, ele foi. Ele foi. No que ele foi a gente se apresentou. Muito prazer, Boris. Eu falei, Boris? Nossa, Boris é o nome do meu namorado na peça de teatro que eu estou fazendo. Ah, é? Olha que coincidência. As coincidências não acontecem por acaso. Aí, logo, minha amiga falou. Ah, a Cláudia, aí nós fomos jantar. Jantar, nós fomos lá para o People. Depois, aí, nós fomos outro dia. No dia seguinte, ele foi assistir a peça. No que ele foi assistir a peça, nós fomos jantar no japonês. Ele nunca tinha ido para o japonês. Depois, demos nosso primeiro beijo e nunca mais nos largamos. Nunca mais. Demorou 13 anos. História de amor. Uma linda história. É uma linda história. Tivemos dois filhos. Uma linda, uma linda história mesmo. Tua voz está um pouco baixa. Cláudia, você já trabalhou na... Elton, tua voz está um pouco baixa. Foi. Você pode aumentar? A minha voz está baixa? Está melhor? Não. Você já trabalhou nas principais emissoras do país. Eu queria que você fizesse uma avaliação dos seus trabalhos, porque aqui eu estou vendo que as pessoas estão pedindo para você comentar alguns personagens. Então, olha só. Nós temos aqui Fera Ferida, nós temos Malhação que você não comentou ainda de 1999. Esplendor foi pedido também, outra personagem que você dá a vida a Laura, que foi em 2000. Eu queria que você finalizasse para a gente, Cláudia, falando um pouquinho dessas duas obras, Malhação em 1999 e Esplendor em 2000. O que essas personagens trazem de marcante na sua carreira? Não lembro de Malhação. Eu lembro que eu fiz Malhação, mas não me lembro nada do personagem de Malhação. foi um personagem que passou em branco para mim. Esplendor foi muito importante para mim. Foi muito importante. Ganhei prêmio Qualidade Brasil. Foi um... Isso. uma novela maravilhosa que eu fazia na década de 50 e que, inclusive, eu estava me separando desse fã. Era a época de separação de casamento, então eu estava separando, estava com uma dor muito grande e tendo que trabalhar, tendo que fingir que nada acontecia, nada estava acontecendo. que estava acontecendo. Mas... Forte você. Mas deu muito certo. A minha dor serviu para o personagem. E a outra... E a outra... Qual foi? Malhação, mas na verdade você não se lembra de Malhação. Não lembro. Cláudia, minha querida, eu quero te agradecer a sua participação aqui no programa Na Lente. Quero te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Tivemos um contratempo com relação à internet, mas essas coisas acontecem. Eu quero agradecer ao público de casa que acompanhou até aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista. Em breve, essa entrevista vai ser editada para o programa Na Lente e também em breve nós vamos disponibilizá-la na íntegra no nosso canal no YouTube. Se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, passa lá, é Programa Na Lente lá no YouTube e vocês vão poder seguir, acompanhar a entrevista da Cláudia, outras entrevistas que já estão no canal e outras entrevistas que já estão agendadas. Cláudia, um beijo, minha querida. Te agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade. Muito obrigada, foi muito bom. Muito obrigada, Elton. Felicidades para todos e meus amores que estão aí me vendo, todo o meu amor dentro do meu coração, dentro do meu coração, dentro da minha alma. Dou tudo para vocês. Que lindo, Cláudia. Obrigada. Gente, um beijo no coração de vocês também e até o nosso próximo encontro. Olha só, dia 8 nós vamos bater um papo com a atriz, Nívia Maria. Ela também vai contar um pouquinho da carreira dela. Ela já tem projetos, apesar da pandemia, 2021, ela tem projetos. E dia 8 nós vamos bater um papo com a atriz Nívia Maria. Vai ser um prazer. Beijo, Cláudia. Beijo. Beijo a todos vocês, meus amores, meus fãs. Vocês que recebem o meu coração. Meu coração é de vocês. Beijo. Gente, obrigado pela audiência, tá? E até o nosso próximo encontro.